Como estratégia para renovar seu modelo de negócio neste ano, a Lepostiche, marca líder no segmento de bolsas, mochilas e acessórios de viagem, inaugurou no final de março seu novo conceito de Megastore em São Paulo. Com 600 metros quadrados e um design totalmente móvel, capaz de mudar a disposição da loja de forma fácil e simples, a loja também oferece um andar superior de outlet, somente com promoções e produtos de outras coleções. A Lepostiche tinha desde 2000 uma Megastore, entre suas 240 lojas, idealizada pelo fundador Álvaro Restaino com um total de 3 mil metros quadrados. Mas com seu fechamento no final de 2017, a empresa teve que repensar o modelo e modernizar o conceito. A nova Megastore, segundo o CEO da Lepostiche, Carlos Padula, foi feita para ser replicada em vários estados do Brasil pelos próximos anos. A estimativa é que até o final de 2018, a empresa inaugure mais duas Megastores pelo Brasil. No último dia 28 de março, eu tive o privilégio de, junto com toda a equipe envolvida com o projeto Lepostiche, é um time grande e muito dedicado, de reinaugurar um projeto de muito sucesso do fundador da empresa, o Álvaro, que é uma Megastore. Em 2000, ele criou essa Megastore. Ao longo desse tempo, a Lepostiche, que faz 40 anos esse ano, se transformou em top of mind do segmento. São mais de 240 lojas esparramadas em todo o território nacional, líder do segmento em volume de vendas, a maior rede instalada hoje no Brasil e na América Latina. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho e um privilégio participar dele. Fruto desse trabalho, a gente nasce com um novo conceito, que a gente batizou de Nova Mega, né? E a ideia agora é que a gente possa replicar esse modelo. Então, o modelo que está instalado aqui de Mega, que tem a combinação de conforto, estacionamento, um espaço de café para o nosso cliente e na qual a gente, através de uma grande curadoria, na escolha de quais os melhores fornecedores, quais os melhores produtos, quais as melhores ofertas para o nosso cliente, que é sempre o nosso alvo, com essa curadoria, a gente tentou trazer para esse espaço de dois andares, de mais de 600 metros quadrados, à disposição do nosso cliente, transformar a Lepostiche realmente na loja destino. No momento em que o cliente pensa, olha, eu vou fazer uma viagem, eu quero buscar alguma opção de viagem, o homem, quando ele quiser produtos para o dia a dia dele, a pasta, a mochila, que ele vem aqui, ele vai, com certeza, encontrar os melhores produtos e as melhores ofertas. Então, esta foi a ideia. A gente teve aqui a participação no design, na construção disso tudo, da Camila Salek, da Vimer, uma empresa craque em design de varejo. E, ao mesmo tempo, tivemos todo o cuidado, toda a participação na implementação da Margarete, da Candocin, outra super parceira, duas craques que nos ajudaram para conceber essa loja maravilhosa, que, com certeza, todos os consumidores, todos os clientes que vieram nos visitar, vão sair daqui satisfeitos, com a oferta, com a entrega e com o conforto, como a loja foi montada, para facilitar a vida do nosso consumidor sempre.